A primeira temporada de inverno agora, em 2013, que a gente fez lá fora, pra mim o que mais ou menos foi Prada, primeiro, é uma boa história nisso, foi meu recorde de espera pra um fit, foram 9 horas, a gente ficou esperando pra provar, provei, era 3 da manhã, então foi tipo, muito puxado, mas é aquele sonzinho que vocês sabem que vale a pena no final, o estilo foi absurdo, eu achei lindo, um dos melhores, muito elegante, mulheres lindas, eu já amei cabelo, amei maquiagem, minha roupa linda, bolsa gigante, favorito, agora tem vários outros também, mas que me marcou muito foi por causa da função do fit, e também a roupa que eu achei, ela ficou assim, linda, sabe, impecável, mais centrada, mas foi linda, minha roupa eu fui apaixonada, usaria azul total. Então, nessa temporada de inverno, desde 2013, lá fora, o desfile que eu mais gostei foi me despedir, foi o primeiro, assim, né, que abriu a temporada de moda de Nova York, e a roupa que eu mais gostei foi da FLG, que era todo preso, assim, tinha um bonezinho, e tinha essa pegada de, tipo, femme fatale, eu acho que, assim, não sei, me senti bem, me senti cômoda. Um dos fixos que eu mais gostei nessa primeira temporada, em Nova York, foi o desfile da Ralph Lauren, que além de ser um estilista que, desde a minha primeira temporada, eu fiz o desfile por ele, e tenho um respeito enorme pela marca aí, que é o Ralph Ralph Lauren, e o desfile dele sempre, assim, parece que você tá, parece que você tá, parece que você é um filme, né, é muito clássico, é muito mágico, e, assim, eu fico muito honrada de fazer parte desse time, que é a Ralph Lauren, e eu amei o meu vestido de noite, sempre eu tenho, eu uso, assim, uns três looks, né, bastante pra um desfile, e eu amei o meu vestido de noite, assim, os desfiles que foi a partir do final. Bom, o desfile que mais me marcou agora, na temporada em Paris, foi o desfile da Viver no Ajout, então o fato de ter sido a primeira temporada que eu desfilei pra ela, e ter aquele cabelo louco, aquela maquiagem louca, a própria pessoa da Viver no Ajout, é uma coisa muito marcante, então foi o desfile que eu mais gostei de fazer, foi o desfile que eu mais gostei, foi o desfile que eu mais gostei de fazer nessa temporada internacional, foi o da Celine, que era um desfile, como se fosse um sonho que eu tinha, e a roupa que eu mais gostei de desfilar foi o desfile que eu mais gostei de fazer, eu uso uma saia, um tom de verde incrível, muito bonito. Na temporada internacional, o desfile que mais me marcou foi o John Galliano, porque assim, quando eu vou fazer o casting, ele, por ser tipo uma pessoa que todo mundo conhece, ser tão prestigiado por todo mundo, ele é uma pessoa simples, educada, eu acho que isso, todos os estilistas deviam ser, como modelo, e tipo, foi o desfile que eu mais gostei, porque eu cheguei lá, super querido, a Ana, e também porque eu acabei lá fazendo foto pra ele, e ele é super, super querido, o tempo todo, é isso, o desfile que eu mais gostei de fazer. E a roupa que eu mais gostei é do John Galliano mesmo, que era um casaco, por baixo, uma roupa toda preta, um casaco cheio de tela assim, fita com preta, cheio de redinha. O desfile que eu mais gostei de fazer foi do Roberto Cavalli, porque é a segunda temporada que eu faço os looks pra eles, então eu já vi toda a coleção, participei de tudo, pra mim foi muito legal fazer de novo, e a roupa que eu mais gostei foi do desfile da Celine, pro vestido branco. Olá, meu nome é Clarice Viticalos, que a gente está lá daqui do São Paulo Fashion Week, no backstage da Livare, e o desfile que mais me marcou, que eu mais gostei, foi do Jack J, que teve um show, assim, teve um, como eu posso falar, o efeito de luz, que a gente estirou duas vezes com a mesma roupa, só pelo coulo de luz diferente, que ajudou a cor da roupa, e era um simples super bonito, assim, com uma energia bem curta, com a luz, é, laranja, parecia do sol, e a roupa que eu mais gostei foi o vestido roxo da Alberto Ferretti, que estava linda, a maquiagem, o cabelo foi bem cada lado, muito linda, eu amei. Oi, gente, o meu desfile favorito, eu acho que foi o Jack J, porque foi incrível, ele se inspirou, a princípio era só pra vir abrir o desfile, com a roupa que já estava definida por ele, e depois ele, ele, é, teve uma inspiração ali, fez aquele vestido roxo, e que mostrava pro corpo inteiro do lado, quando eu caminhava, então pra mim foi mara. Eu tô sendo parada de auto-costura, quando eu vou lá fora, com o que eu desfilei mais, marcou o filme do Jack J, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com eles, e eu sempre gostei, eu não gosto do trabalho deles, eu nunca, eu nunca cheguei a fazer desfile, foi a primeira vez, então marcou muito, até detrindo a sonora da música, até a passar a noite de papo, tinha linda, também roupa muito, como era uma calça de pantalona gigante, tinha um casaco, era, que eu trouxe muitas coisas na mágica, eu achei muito bom, eu também encontrei muito atiante de auto-costura, porque antes, o vestido muito bonito, a gente tinha, tinha um vestido soltinho, preto, e lá tem pedra, na frente, uma jogada que era muito bonita, e o vestido do continho, e a gente tinha, tinha, tipo, brilho, tipo, de diamante, tipo, Então, desfile que mais marcou na temporada, que a gente tem mais de fazer, nessa última temporada que eu fiz, foi o mais importante que eu fiz, foi o Armani, gostei bastante, e a roupa que eu achei mais incrível, que eu tirelei dessa temporada de auto-costura, foi do desfile Iris van Harpen, que era um vestido preto com umas, eu não sei nem explicar, acho que era um plástico, era umas coisas, assim, brancas saindo, mas era impressionante, assim, no design do vestido, e o desfile ao todo foi magnífico, tinha umas coisas eletromagnéticas, meio, uma mulher meio ligando nos raios com choque, foi uma coisa, foi um show mesmo, então, eu acho que foi a roupa que mais marcou. Então, o desfile que eu mais gostei na temporada foi da auto-tistura que eu fiz em Paris, dos estilistas do Reinhard, um lance muito lindo do estilo, perfeito no corpo, mostrava todas as curvas de tão decote, era bem sexy, bem bonito, eu adorei. E o desfile que foi mais... gostei também que fazia foto da Armani, tipo, a descontração do backstage é muito grande, ele é bem engraçado, tem um tradutor do lado dele, tipo, ele fica trazendo tudo, é muito engraçado, porque lá é super divertido no backstage, mas mais divertido, mais divertido.